Olá a todos, meu nome é Gustavo Felipe Barbosa Garcia, sou professor na área do Direito, autor de várias obras jurídicas, estou aqui hoje para falar a respeito do meu livro Novo Código de Processo Civil, Principais Modificações. Nós sabemos que com o CPC de 2015, a disciplina do processo civil sofreu alterações substanciais, não foi uma mudança simplesmente de detalhes, há questões, vamos dizer, estruturais que foram modificadas com o novo código. E esse livro, qual o objetivo dele? Justamente apresentar ao leitor o que efetivamente mudou com mais importância, que tem maior destaque, ou seja, uma visão panorâmica daquilo que, de modo relevante, foi alterado pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, quais as principais modificações? Porque, evidentemente, que as minúcias, isso nós vemos no dia a dia, mas para ter uma visão abrangente, adequada, daquilo que realmente mudou, aquilo que mais interessa, para ter essa visão completa do que, podemos dizer, são as principais mudanças, comparando o CPC anterior e o Código de Processo Civil de 2015, esse livro procura trazer justamente esse enfoque, ou seja, para que a pessoa possa compreender, mas na prática, o que é que nós temos de diferente e que realmente é substancial. Então, quais são as principais mudanças? No que é que eu tenho que me preparar agora para enfrentar o processo civil, de acordo com a atualidade? Quais serão as diretrizes daqui por diante, nos principais pontos do processo civil? Esse livro tem esse objetivo, trazer essa visão panorâmica, objetiva, didática, daquilo que realmente mudou e vai causar impacto no dia a dia do profissional, do estudante, de quem se prepara para os concursos e assim por diante. Então, fica aqui a apresentação dessa obra, a respeito das principais modificações do novo Código de Processo Civil, agradecendo a todos pela oportunidade de compartilhar a respeito desse livro. Obrigado.